Recebi meu PhD no campo da Química Orgânica, pós-doutorado na Universidade de Stanford. Juntei meu grupo do homem que vai ganhar o Prêmio Nobel em Química. Votado uma das top 50 mentes mais influentes no mundo. Fui professor na Universidade de Harvard. Eu discursei em cada uma das maiores universidades deste país. Tenho mais de 650 publicações de pesquisas. Votado na revista RD como Cientista do Ano. Eu estou na Academia Nacional de Inventores. Eu sou membro da Associação Americana para Avanço da Ciência. Tenho mais de 120 patentes iniciadas. Iniciei sete ou oito companhias. Trabalhamos em áreas que abrangem da medicina, a ciência material, de eletrônicos, memória de computadores, dispositivos médicos. Trabalhamos em um abrangente alcance de áreas. Mas mais do que tudo isso, o que mais significa para mim? É que eu sou um judeu que acredita que Jesus é o Messias. Eu cresci fora da cidade de Nova York. Eu pensava que todo mundo era judeu. Eu sequer sabia que havia qualquer outra coisa. Não tinha interesse particular nenhum nisso. Outro que, quando todos os meus amigos faziam Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, então eu comparecia, claro, toda semana. Nunca houve realmente nenhuma excitação para mim. Me lembro uma vez mesmo que tentei falar com um rabino. Ele apenas me ignorou. Havia muito pouca explicação para mim. Eu lembro, ah, quando fui para a faculdade, comecei a encontrar um número de pessoas que diziam ser cristãos nascidos de novo, que era um termo estranho. Como? O que é nascido de novo? O que você quer dizer com nascido de novo? Uma pessoa me viu na lavanderia e disse, você se importa se eu te der uma ilustração do evangelho? E lembro que sentamos ali e ele começou a desenhar um penhasco com um homem de um lado e desenhou um pequeno homem e outro penhasco com Deus do outro lado. E um grande abismo no meio que ele etiquetou com pecado. Olhei para ele e disse, não sou um pecador. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei um banco, como poderia ser pecador? E ele lê um verso da Bíblia. Pois todos pecaram e decaíram da glória de Deus. No judaísmo moderno, nós nunca realmente conversamos sobre pecado. Não me lembro de nenhuma vez conversarmos sobre pecado em casa. Então tornou a outra passagem. Jesus disse, eu digo a vocês que qualquer que olhar para uma mulher com lacívia por ela já cometeu adultério com ela em seu coração. Pau! Eu senti como se eu tivesse sido socado bem no peito. Ali eu estava, novo na faculdade, pensei que ninguém sabia. Eu tinha essas revistas e me tornei adicto à pornografia. Eram apenas revistas. E tudo de repente, alguma coisa que estava escrito na Bíblia de alguém que viveu dois mil anos atrás, me chamava para fora disso. E eu me senti imediatamente convicto e agora percebia como eu era um pecador. Quando eu li nas Escrituras o que o pecado é, então soube que eu era um pecador. Como vou chegar a Deus? Nós, judeus, sabemos melhor do que ninguém. Sem o derramamento de sangue, não há perdão do pecado. Esta descrição, diz aí a 53, de como ele suporta sobre si, meu pecado, as coisas que fiz. Isto era ele. Este era o homem que tomou isto sobre si na cruz. O perfeito Deus vem e entrega a si mesmo por nós. Ele é aquele que dá a si mesmo por nós. Comecei a perceber quão judaico o Novo Testamento é. Este livro é tão judaico. O Novo Testamento é tão judaico. É tudo sobre o povo judeu. Então, em 7 de novembro de 1977, eu estava sozinho no meu quarto. A percepção de que Yeshua é aquele que morreu na cruz. E eu disse, Senhor, eu sou um pecador, por favor, me perdoe, entre na minha vida. Então, de repente, alguém estava no meu quarto. E abri meus olhos, estava de joelho, abri meus olhos. Quem estava ali? Aquele homem. Jesus Cristo. Esteve no meu quarto. Este impressionante senso de Deus. Jesus estava no meu quarto e eu não estava com medo. Tudo o que comecei a fazer foi apenas chorar. A presença era tão gloriosa. Pois Ele estava ali, no meu quarto, naquele dia. Eu não quis me levantar. E este impressionante senso de perdão simplesmente começou a vir sobre mim. Era Ele. Finalmente me levantei e não sabia o que fazer. Não sabia quem contar. Aqui está, esse garoto judeu da cidade de Nova York. O que vou dizer? Meus primos estavam chocados. Como você fez isso? Você é judeu. Contando para minha mãe, como eu tinha convidado Jesus para minha vida. Ela não falou muito. Ela estava chorando. Ela contou ao meu pai. Eles não estavam nada felizes. E ela disse, eu não os culpo por matar Jesus depois das coisas que Ele disse. Quem Ele é para ir contra esses líderes religiosos que dedicaram suas vidas para ajudar pessoas e dizê-los que eram tumbas branqueadas? Quem é esse jovem homem nos seus trinta para dizer isso a esses estudiosos? Ele teve o que mereceu. E minha mãe é uma leitora muito profunda, pensativa e cuidadosa. Ela leu de Gênesis, atravessando o Dutanaque. A coisa toda. Quando ela terminou, eu disse, o que você acha? Ela disse, Deus nos advertiu. Várias e várias vezes. Ele nos advertiu. Quando minha filha tinha por volta dos quinze, minha mãe e pai vieram nos visitar. Certa hora, minha mãe foi no quarto dela, por muitas horas. Ela saiu e disse, que bela jovem você tem. Conversamos por um longo tempo. Ela começou a ler a Bíblia novamente. Ambos, o Antigo e o Novo Testamento. Um dia, não muito depois disso, ela me chamou no telefone. Na idade dos setenta e dois, ela disse, dime, você não vai acreditar no que houve. Eu disse, o que aconteceu? Ela disse, eu só estava lendo. E me atingiu. Me atingiu. O modo como ele deu sua vida. Agora eu acredito. Jesus é o Filho de Deus.